Olha, nós vamos dar início hoje a uma série de entrevistas com os candidatos e candidatas a vice-governador desta eleição. A primeira a participar é a deputada Margarete Coelho. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde Amadeu, boa tarde Eli, boa tarde telespectadores dessa prestigiada emissora. É, cada candidato ou candidata terá 20 minutos para que a gente faça perguntas e para que o telespectador também interaja com a gente. Como é que o telespectador pode participar ali? Através do nosso WhatsApp 99880419 ou 3131 1750. Você faz a pergunta e a gente repassa aqui. 20 minutos que nós vamos contar a partir de agora. Senhora, por que a senhora quer chegar à vice-governadoria do Piauí, deputada? Primeiro porque eu represento uma categoria que há muito tempo vem sendo esquecida em termos de representatividade, em termos de participação nas gestões públicas principalmente. As mulheres, partindo do bordão de que somos mais da maioria dos eleitores, partindo do bordão de que somos mais da maioria dos habitantes, e que estamos preparadas. Já atingimos um grau de escolaridade bem elevado, bem superior inclusive em alguns anos aos homens, tendo em vista que nós nos preparamos na luta. Hoje, o movimento feminista, o movimento das mulheres é um dos movimentos mais fortes no mundo inteiro. Tanto os dois movimentos que mais se expressam são os movimentos dos verdes e os das mulheres. E isso se dá exatamente diante dessa negativa da mulher chegar ao poder. Ainda há preconceito. A senhora ainda sente preconceito na sua atuação como deputada, por exemplo? Embora eu não sinta na minha atuação como deputada, e estou sendo justa ao dizer isso, as mulheres do Brasil inteiro sofrem, as mulheres do mundo inteiro sofrem. Ontem nós vimos na Índia, as mulheres têm medo de sair à rua. Há uma frase que tem sido usada por todos os movimentos de mulheres. A mulher ainda é o animal mais perseguido do planeta. Hoje, as mulheres representam, em termos de Piauí, um terço das mantenedoras exclusivas do lar. Quer dizer que é a mulher que segura as pontas. A mulher segura as pontas, estou falando de um terço, ou seja, onde ela é pai e mãe de família, onde ela é a chefe exclusiva da família. Nos outros dois terços, ela participa. Somos a grande parcela de empreendedoras. Quer dizer, o homem é sempre mais covarde, né? Não é, não. É verdade, na hora de botar o filho... Não digo isso. Não, a senhora não diz, mas eu digo. Na hora de botar o filho é fácil. Aí, na hora de assumir os filhos, família e tal, é o rato, é o primeiro que pula do navio quando entra água. Não, eu diria que os homens vêm há muito tempo ocupando todos esses espaços de poder. Não é uma questão, assim, que vem negada à mulher nesses termos de decisões políticas. As mulheres não é que nós... não é a questão de ser melhor, de ser mais corajosa. De fato, a mulher é bem corajosa quem para e quem cria filho, quem cuida da casa, quem zela. Isso vem, historicamente, sendo assim. Mas o que a gente quer hoje é também nos responsabilizarmos pela gestão pública. Nós também queremos participar. Como será a contribuição da senhora com o candidato Wellington Dias? A senhora entende que, uma vez essa chapa vitoriosa, a senhora entende que pode participar efetivamente da administração? Como? Certamente que eu irei participar. Eu estou assumindo a responsabilidade dessa campanha, assumindo a responsabilidade de um programa de governo, juntamente com o senador Wellington Dias, é porque eu tenho convicção de que terei participação efetiva na gestão. E, junto comigo, todas as mulheres piauienses também terão. De que forma? As políticas públicas voltadas para a mulher, pensada por nós, com a nossa participação, claro que vão chegar mais próximos do que a gente precisa. Por exemplo, nós não temos um hospital que cuide de saúde de mulher e de meninas. Nós temos uma maternidade que foi feita de início para ser provisória e que está aí, quase secularmente, a serviço do povo. Então, temos que pensar nisso. A mulher tem uma sensibilidade maior na gestão pública para as questões ligadas ao social. Pesquisas indicam que onde as mulheres dirigem, há um acesso maior a esses bens básicos, inclusive questões de saneamento, de abastecimento d'água. Isso que indica são os relatórios do Banco Mundial, que é um órgão voltado para a economia. E esse mesmo relatório, que é o relatório de 2013, diz e indica isso e está nas conclusões desse relatório, que uma das maiores burrices econômicas que as nações têm cometido é excluir as mulheres dessa participação, da base econômica, das decisões políticas. Então, eu quero representar esse segmento. Eu tenho uma experiência como deputada, mas antes disso, já tive outras oportunidades de me revelar como gestora. E também tenho uma profissão, tenho um ofício que me permite ter uma boa visão do que seja o Estado do Piauí. Tenho participado dos movimentos de mulheres, tenho participado dos movimentos ecológicos. E na Assembleia tive uma preocupação muito grande com a qualidade da nossa legislação. Então, me habilito e acho que participarei dessa gestão na medida em que eu me legitime durante a campanha. Já comecei trabalhando na organização do plano de governo, esse que nós depositamos ontem junto com o nosso pedido de registro. Esse plano de governo, por exemplo, está uma polêmica aí, deputada, que é o seguinte. Esse projeto, o governador Wellington disse que esse projeto começou em 2003. O governador Zé Filho disse que não, que esse projeto começou em 2010, com o Wilson Martins chegando ao poder. Já diferenciando o tempo de Wellington Dias. Esse projeto, a visão da senhora aí... Projeto de Piauí? É, esse projeto de um novo Piauí. O governador disse que o novo Piauí começou em 2010 com o Wilson Martins, governador Zé Filho. O governador Wellington que começou em 2003 e que deu uma parada em 2010. O povo tem mesmo a diferença e é preciso comparar? Olha, precisa comparar porque toda escolha pressupõe uma comparação. Até se eu vou escolher uma blusa verde ou branca, pressupõe um processo de comparação. E realmente, dois gestores que já foram experimentados, o natural é que se compare mesmo. O povo do Piauí conhece o atual governador Zé Filho e o povo do Piauí conhece também o senador Wellington Dias, o ex-governador Wellington Dias. E claro, eu volto a dizer, houve realmente um acesso maior da população, depois do governo do senador Wellington Dias, na questão mesmo de acesso a bens fundamentais. E não é o jargão de você dizer, por exemplo, que quando o Wellington Dias assumiu, o que se pleiteava mais era a questão de uma tabela salarial. Hoje, o servidor público não quer apenas uma tabela, não quer saber com certeza o dia que ele vai receber. Ele quer receber um melhor salário, ele quer ter melhores condições de trabalho, ele quer ter um melhor ambiente de trabalho. Quer dizer, hoje a gente fala muito mais em qualidade do que em quantidade. Realmente, há uma mudança de foco e isso foi demonstrado muito claramente nas revoltas de Júnior. E quem está mais habilitado a fazer isso? O Wellington Zé Filho? O Wellington Dias. Por quê? Tanto é que estou coligada com ele e estou representando as mulheres na chapa na condição de candidata vice-governadora. Por que está mais habilitado? É experiente, já dirigi o estado do Piauí por duas oportunidades. Como eu disse, foram gestões bem profícuas, foram gestões que o povo do Piauí está vendo, estradas, mais escolas. Enfim, tem uma experiência maior de gestão. E agora, com essa experiência, aliado a esse atendimento de você olhar o cidadão também como um consumidor de bens e serviços públicos, aliado a essa nova visão de se administrar, onde o governo deve servir a todos e não apenas a grupos, tudo isso vai, por consequência, nos fazer chegar um governo que o povo do Piauí precisa. Economia forte para que a gente gere mais oportunidades, melhores escolas, melhores estradas, enfim, melhorar a partir de agora. Muita gente participando aqui, deputada, falando inclusive sobre o projeto de governo. Muitos querem saber aqui como é que o projeto vai beneficiar, por exemplo, a situação da UESP, os novos concursos no Piauí, o que é que prevê em relação ao funcionalismo público, a melhorias para o funcionalismo público. Isso. Deixa eu dizer uma coisa, esse plano que a gente deposita, ele vem mais nas questões de metas, de como fazer. Nós procuramos fazer da seguinte forma, o que fazer, como fazer, qual a estratégia que se vai usar. Com relação à educação, claro, a UESP, eu fui professora da UESP. Fui professora da UESP e eu sei do quanto que os servidores, os professores são vontadosos. Eles se qualificam por conta própria. Eu, como professora da UESP, me qualifiquei por conta própria. Tenho visitado campos e vejo os campos caindo, os tetos caindo na cabeça dos alunos. Isso realmente não pode acontecer. Nós temos a UESP, tem que ser o nosso celeiro de qualidade, tem que ser o nosso celeiro de qualificação do profissional. E no nosso plano está previsto que a UESP, que o ensino superior, chegue a todos os municípios do estado do Piauí. Chegue não só o curso de nível superior, mas que chegue também, na medida do possível, a pós-graduação. Porque não se faz uma revolução nesse estado sem a educação. Então, a educação tem que ser foco, o professor tem que ser bem qualificado, o professor tem que ser bem remunerado. E, principalmente, ele tem que ter condições de trabalho. Porque, realmente, com o teto, com os alunos, por exemplo, campos de picos, cada dia funciona em um local diferente. Isso você não pode falar em qualidade, você não pode falar em meio ambiente de trabalho digno e nem com digno. Bem, nós temos uma situação onde o governador, o candidato Wellington, está ligado com a presidente Dilma. Já Zé Filho e Monsanto, por exemplo, estão com a Aécio. Essa eleição presidencial, terá, na visão da senhora, algum efeito na eleição de governador? Mas sempre tem, sempre tem. Lógico que não se pode afastar da discussão as vantagens que há, a possibilidade de uma gestão onde todos os entes federativos, as gestões dos entes federativos estejam alinhados. Eu não estou falando aquilo de dizer que se o gestor é do meu partido, eu vou beneficiá-lo mais, se não é, eu vou persegui-lo. Isso não é uma coisa democrática. Isso não comporta mais nos dias atuais. Eu estou falando de políticas que são pensadas em nível nacional e que são apoiadas no nível estadual e que são apoiadas no nível municipal. Eu estou falando disso, estou falando dessa facilidade de que haja uma integração das políticas públicas para que se reflita e que se utilize da melhor maneira possível os recursos públicos. Não dá para um gestor chegar e dirigir até certo ponto porque aquela obra foi iniciada por o meu antecessor e eu vou paralisar. Isso não cabe mais hoje em dia. Hoje nós falamos de qualidade na gestão pública porque é isso que as pessoas têm exigido. E os telespectadores aqui, como por exemplo o professor Irã, está dizendo aqui que a senhora é um exemplo de mulher, que além de bonita e inteligente, é encantadora. Muito obrigada. Eu espero que realmente, tendo essa oportunidade de participar dessa gestão, eu consiga realmente realizar esses sonhos que eu, na qualidade de mulher, de mãe, tenho no estado do Piauí. Porteles, então, lá de Pio IX, está dando os parabéns, que a senhora já desenvolviu um trabalho mesmo antes de ser deputada. O Eduardo, lá de Muricidos Portelas, também está mandando um abraço para a senhora. Um outro telespectador aqui diz que o vice é visto apenas como substituto, como é que com a senhora vai ser diferente. E um outro aqui diz que o ex-governador Wellington Dias fez pouco nos oito anos de governo. O que a senhora achou da administração dele? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer todas as manifestações de apreço. O Tales é uma pessoa realmente muito querida, praticamente a família do Tales tem uma grande liderança política na região de Pio IX. Agradeço ao Tales, agradeço a todos os que se manifestaram com moções de apreço. E primeiro respondendo, por que vice realmente não participa? Há vices que não participam mesmo, que se encastelam dentro de uma vice-governadoria ou até mesmo fora da vice-governadoria, que tem seus castelos particulares. Mas há vices que querem participar. E, em querendo, você sempre encontra uma forma de participar. E eu tenho certeza, primeiro, tenho um compromisso com o governador Wellington Dias, que participarei. Claro que esse espaço de gestão eu não vou poder exercer o mandato de governador concomitantemente com ele. Mas há gestões administrativas que eu também poderei, juntamente com ele, contribuir. Além de participar das decisões, nos debates mesmo, naqueles momentos que a equipe de governo se reúne para debater. Estarei do lado do senador Wellington Dias, inspirando na sua gestão, levando aquilo que eu possa levar da minha experiência como advogada, da minha experiência como professora, da minha experiência como mulher que conhece as lutas das mulheres do meu estado e do Brasil. Tenho certeza que ele, como um grande governador... Olha, isso é fácil de perceber. Os vices-governadores do Wellington Dias participaram das gestões deles, muito ativamente, por sinal. Então, a gente tem esse histórico do Wellington Dias e tem o meu histórico pessoal. Não sou de cruzar os braços diante de desafios e nem de obstáculos. O Rafael disse que os advogados estão com a senhora, que a senhora poderia, inclusive, ser candidata à governadora. Obrigada, Rafael. O candidato que a senhora está apoiando passou oito anos e só deixou obras inacabadas, que o atual governo está concluindo, que a senhora pensa sobre isso. Bom, primeiro, eu devo dizer que você tem que não morar no estado do Piauí para fazer uma afirmação dessa. Ou então, você não pode contrariar a história. As obras estão aí para serem vistas, a quantidade de... Só quem não viaja pelo Piauí que não vê a qualidade das estradas do Piauí hoje. Só quem não mora aqui em Teresina que não vê ponte estalhada, que não vê tantas obras que estão aí. Então, o debate não tem que ser assim. O debate tem que ser franco, tem que ser sincero. Isso de você jogar o proselitismo e, enfim... As pessoas... Gente, vamos prestar atenção à sociedade. Vamos ouvir o que a sociedade está falando. Vamos nos aproximar. Não dá para fazer esse debate dissociado, não. Não dá para comparar o governo Elton Dias, os oito anos do Elton Dias, com os oito anos subsequentes. Isso é fato. O povo do Piauí está dizendo isso, onde a gente anda. Estão com saudade da gestão Elton Dias. É fato, não dá para negar. O Gustavo disse que o governo do PT passou oito anos e não trouxe indústrias para o Piauí. Olha, eu concordo com ele, não nesse sentido de que o governo do PT não trouxe, mas concordo no sentido de que nós precisamos trazer mais. Precisamos trazer mais porque, enquanto o Estado estiver apenas na questão de ser um fornecedor de insumos, de matérias-primas, nós vamos gerar poucos empregos no nosso Estado. Então, nós vamos fazer com que o Estado seja um mercado atrativo para as indústrias. Temos que fazer isso, eu concordo, mas discordo no sentido de que não trouxe. O Aloysio dá parabéns, que a senhora é a grande novidade desta campanha eleitoral. E parabéns por a senhora estar ao lado de Wellington Dias. Obrigada. E o Eduardo pergunta o que a sua chapa propõe para as questões da saúde, principal problema que o Piauí vive. Principal problema, fato, Rafael está informadíssimo, realmente é o que a gente tem percebido. Primeira questão, que todo mundo, nada de novidade, é fazer o que tem que ser feito. Todos sabemos que o grande problema da saúde é a falta de descentralização das questões da média e da alta complexidade. Nós que viajamos pelo Estado do Piauí, a gente passa por dezenas e centenas de ambulâncias trazendo pacientes para o Estado do Piauí, para a capital do Piauí, para Terezina. E os hospitais ficam mesmo lotados. Então, temos que ter hospitais regionais preparados para que os deslocamentos sejam os menores possíveis. Esses hospitais têm que estar preparados não só com questões de médico, embora a questão de ter especialidade seja importantíssima. Nós não temos especialistas em várias áreas no interior do Estado do Piauí. Também que esses médicos tenham meios, tenham como realizar os exames lá mesmo, na região, para que se evite deslocamento. Acho que fortalecer os hospitais, aparelhá-los, levar especialistas para a região é melhor do que, por exemplo, investir em uma ambulância aérea, por exemplo. Com o SAMU aéreo? Você acha que esse dinheiro poderia ser investido e melhorar lá? Eu sinceramente acho. Acho que é importante é, tem utilidade? Tem, enorme utilidade. Mas eu acho que só trazer para a Terezina não resolve a questão de todos. Resolve de menos, porque é óbvio, um SAMU aéreo atende a bem menos gente. Nós temos milhares de pessoas, milhares de pessoas todos os dias no interior do Piauí, que se deslocam, por exemplo, para fazer quimioterapia em Terezina. Sabe, quem já fez quimioterapia sabe do que eu estou falando. É um absurdo uma pessoa se deslocar com câncer para vir tomar uma medicação estrondosa como é uma quimioterapia e depois ter que se deslocar de volta em ambulância. Então, eu estou falando disso. Eu estou falando de aumentar a base de acesso a esse bem importantíssimo. A resolutividade dos hospitais no interior. Olha, eu outro dia conversando com o doutor Pedro Aten, que era pelo menos a época que eu conversei com ele, presidente, diretor do hospital de Floriano, e ele me dizia que os mamógrafos, por exemplo, estão subutilizados por falta de médicos para requisitar os exames. Elisa, você já pensou? A gente briga tanto por um mamógrafo e aí na hora da mulher fazer aquele preventivo, ela falta um médico especialista para requerer, para solicitar, ele fica lá subutilizado. Então, é disso, sabe? É nós potencializarmos a utilização desses recursos que nós já temos e que são poucos. Isso é gestão. Algumas questões, elas são realmente de altos investimentos. Outras são questões que você resolve com a gestão pública. Deputada, aqui muitos telespectadores falando sobre as constantes reclamações de falta de energia no Estado, pedindo para que, se a senhora obtiver êxito na eleição, se imponha junto com o governador para reclamar e pleitear melhorias para o Estado do Piauí em relação à Eletrobras. Exatamente. Olha, como é que nós vamos desenvolver o Estado do Piauí sem termos na energia de qualidade? O Piauí tem que investir realmente na melhor distribuição, numa efetiva distribuição de energia. Isso é realmente uma condição imprescindível para que a gente atraia grandes indústrias para o Estado do Piauí. Nós estamos investindo, teremos que investir também. Hoje, a grande novidade do Estado do Piauí é a possibilidade de você investir em energia aéólica, que é aquela energia gerada por ventos. O Piauí já mostrou que tem uma aptidão para isso, fortalecer outros meios de produção de energia, além da energia elétrica, que, na verdade, ao que me parece, precisa melhorar a questão da distribuição. Nós temos energia suficiente em redes altas, em alta tensão, mas essa rede precisa ser melhor distribuída na rede baixa, aquela que serve ao usuário diretamente. Quero agradecê-la pela presença aqui com a gente hoje, deputada. Eu que agradeço pela oportunidade, sempre, e parabenizo aqui a Cidade Verde por essa iniciativa. Discutir eleição, a gente precisa discutir política, porque é a política que é a grande solução. Fazer campanhas no anonimato, e quanto melhor...